Após uma reunião que durou cerca de uma hora, o governo brasileiro assinou com o Líbano um memorando de cooperação e desenvolvimento na área social e combate à pobreza, e um outro acordo na área de esporte. Em seguida, o presidente do Líbano, Michel Slaman, homenageou o presidente Lula com o brasão dourado da presidência libanesa. Em troca, o presidente brasileiro entregou a Michel Slaman a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira concedida a uma autoridade estrangeira. Durante o almoço oferecido à delegação libanesa no Itamaraty, o presidente Lula disse que desde 2003, quando visitou Beirute, o Brasil vem estreitando as relações com o Líbano. Ele lembrou que o Brasil prestou ajuda humanitária àquele país após o conflito de 2006. Lula disse ainda que acredita na paz no Oriente Médio e, por isso, o Brasil está disposto a ajudar nessa reconciliação. Não haverá conforto para o sofrido povo libanês, enquanto perdurar o conflito árabe-israelês, a questão dos refugiados palestinos e as indefinições do programa nuclear iraniano. Estive recentemente no Oriente Médio e pude ver de perto a esperança nos olhos das crianças. Estou convencido de que a paz está ao nosso alcance. É com a certeza, é com a mesma confiança no diálogo que irei em maio a ter. É com a certeza. Obrigado.